Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais um carro pelo canal. Hoje, um Volkswagen Up, versão 1, ano de fabricação 2016, modelo 2017. O Swiss Up veio de outra cidade, veio lá de Ribeirão Preto, um pouquinho distante daqui de São Paulo, dá umas 3 horinhas de viagem. Olha a caminhada que o cliente veio para fazer o trabalho com a gente. O cliente viu que somos referência nesse veículo, Volkswagen Up. Fazemos diversos ups por dia. No canal do YouTube, acho que a gente é o único que tem vários ups com multimídia Android. E assim, pessoal, a gente se destaca nesse veículo justamente porque não é um carro que qualquer pessoa faz adaptação. Às vezes a pessoa pega o carro zero, tem receio de levar em alguém que nunca fez. Por isso, a gente se destaca, né? Então, você que está vendo esse vídeo, tenha um Volkswagen Up, quer fazer um projeto aqui na média. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Esse carro veio lá de Ribeirão Preto, 3 horinhas daqui de São Paulo. O cliente já veio falando com a gente mais ou menos um mês. Fechou o dia, o horário e hoje permanece o carro aqui no horário combinado. 5 horas da tarde, dia 26 de janeiro. A gente vai entregar esse carro só amanhã, dia 27, que é sexta-feira. E amanhã vem outro up por aí. Amanhã vai vir um up Pepper lá de Sorocaba. Pessoal, amanhã vai ter dois ups para o mesmo trabalho. Só que esse 16 e o Pepper 19. Bem legal. Então, vamos lá. Vamos para o projeto desse up. A interna dele é muito bonita. O painel vem Black Piano, original. Ele vem com esse adesivo original escrito RUM, que é a versão do carro. O volante Black Piano também, original de fábrica. E muito bonito, né, pessoal? A interna desse carro, na verdade, é linda. O forro de teto interno é preto. Por isso que eu falei que ele é uma versão diferente. Porque até o forro de teto e as colunas vêm pretas, né? E o quebra-sol e o kit de iluminação também vêm pretas. Então, deixa um ambiente, uma interna um pouquinho diferente, né, pessoal? E fica legal para dirigir à noite. Fica tudo escuro. Não, é show de bola. E suja menos também, né, pessoal? Fica aconchegante a interna do carro. Bom, vamos para o nosso projeto aqui. Esse carro, ele já vem com sensor de estacionamento original com três pontos. Um ponto do lado esquerdo, um ponto do lado direito e um ponto lá no meio. Vou engatar a ré. O flavão vai aparecer lá atrás, ó. Ele já vai começar a apitar. Ó. Ele já começou a apitar. E ao desengatar a ré, ele já desaciona o sensor. O sensor, pessoal, ele vai continuar funcionando. A gente vai tirar esse aparelho original e vai instalar uma multimídia Android. O sensor vai continuar funcionando. Só que o legal é que esse carro aqui, ele vai ter câmera de ré e câmera frontal. Então, a câmera de ré dele vai ficar instalada mais ou menos aqui. Quando engatar a ré, lá na multimídia, o cliente vai ter a visão da traseira do carro. E vai evitar de bater o carro, às vezes, na parede, porque está chegando muito perto. Ele vai ter uma visão ampla pela multimídia. E a frontal, a gente vai fazer uma adaptação dentro desse logo da Vox. Então, quando o cliente tirar da ré, ele vai acionar automaticamente a frontal. Para ele ter o ângulo da frente do carro. Para ver se, às vezes, não tem um murinho pequeno. Ou, às vezes, uma moto ou uma criança, né? Então, isso auxilia bastante. Além das câmeras, vai ser feita uma adaptação na moldura. A moldura original desse carro, parte de cima é o ar-condicionado. E embaixo é o aparelho. Só que olha o tamanho do aparelho, pessoal. Ele é muito pequeno. Se a gente colocar uma multimídia aqui, o tamanho dela é esse. Perceberam que não tem condições, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adaptação. A gente vai passar esse comando do ar-condicionado aqui para baixo, no console central. E o aparelho aqui em cima. Lembrando que a moldura original, ela é preto fosco. Mas será colocado uma preto brilhante para combinar com o restante do painel. Então, vai ficar bem legal. Foi um projeto excelente. Nesse up, vai ser utilizada uma Icon Atom Core G2. Que é uma multimídia Android, né? E vai ficar sensacional, pessoal. Ela vai ter YouTube, vai ter Netflix, vai ter Waze, Spotify, Google Play. Todos os aplicativos dá para baixar nela pelo Play Store. Aplicativos de séries, de filmes, de jogo, TV. Tudo, pessoal. Tudo consegue baixar até aplicativo de navegação, né? Então, vai ficar excelente. Já dá para ter mais ou menos uma noção, né? A moldura está aqui. A gente vem dar uma moldura para o cliente. Ela vem completinha com todas as travinhas, né? Aqui a moldura de acabamento. Junto de uma cintinha, dois jeans pequeno, né? Para dar o acabamento. E essa é a moldura, pessoal. Ela vai ficar assim aqui no painel. Vai ficar sensacional. Então é isso. Acompanhe esse projeto. Que vai ficar excelente. Mais um up de outra cidade. Amanhã estará chegando outro. E esse outro que vai chegar, vai aparecer para vocês no YouTube. Não nesse vídeo, mas sim no próximo vídeo que esse. Então, se você está vendo esse vídeo, já corre no canal. Que o outro também já está lá. Então, agora acompanhe esse up pronto. Vou precisar ganhar já finalizado. Projetinho excelente. Vou mostrar para vocês, pessoal. Como ficou o acabamento da câmera frontal aqui no logo. Olha que sensacional. Lembrando que a gente já fez um up com a câmera frontal no logo. Porém, ela ficou embutidinha, pessoal. Nesse caso, desse up, ele não veio com o suporte da câmera. Se ele viesse com o suporte, a gente conseguia deixar ela lá dentro. Quase nem ia ter esse relevo aqui. Mas ficou bom assim. Ficou bonito. E a gente gostou bastante. Na verdade, ele falou até que ele nem teve essa brilhante ideia. E automaticamente, a gente olhando para o logo, a gente falou. Pô, vai ficar legal dessa forma, né? E aqui é a câmera de ré. Então, são dois itens que o carro não tinha. E agora tem. Câmera ré, câmera frontal. Eu vou entrar aqui. Mostrar para vocês o acabamento da multimídia, ó. Olha que show de bola. Lembrando, foi utilizado aqui uma moldura dois dinho, pessoal. Black piano. Fez um acompanhamento com o painel do carro. Ficou sensacional. Quando a gente, por exemplo, engata ré, ele acionou a câmera de trás, ó. A gente vai dar uma leve rézinha aqui. Como eu falei, a gente ia colocar multimídia, mas ele não perde a função do sensor. Ele continua apitando, inclusive está apitando. Agora, ó. Mostra para vocês como que ficou lá atrás. A câmera frontal, ela já ativou também. Incrível que pareça bem legal. Uma visão ampla, né, pessoal? Da frente do carro. E aqui na parte de trás, tem um espaço bem legal aqui ainda. Apesar do carro ter engate, né? É bem legal ter câmera de ré, ter câmera frontal. Porque, às vezes, à noite, num dia de muita chuva, você não consegue abrir o vidro, não consegue ver os espelhos. E a câmera acaba te auxiliando, né? Aqui já está no Waze. A gente colocou um caminho aqui só para fazer um teste. Dando 22 minutos aqui da loja. Quase 7 quilômetros. Além do Waze, a gente também tem aqui o YouTube, que a gente estava testando algumas músicas. Por incrível que pareça também o som ficou muito bom. Porque o som original do Waze é bom. É isso, pessoal. Bem legal. Eu não vou deixar tocar muito tempo. Porque senão dá direitos autorais, né? E, bom, além do YouTube do Waze, ainda tem o Spotify. O cliente não colocou a conta dele do Spotify ainda. Ele vai configurar essas coisas em casa. Ele falou, né? Aqui a rádio funcionando perfeito, ó. Bem legal também. E, além disso, o cliente tem aqui ainda a Netflix. Tem o Pluto TV. Pessoal, é bastante aplicativos que o cliente consegue baixar. Inclusive, aqui nela tem o Google, tem o Facebook. Tem Google Maps, além do Waze. Tem CarPlay, tem Android Auto. Foi instalada uma Icon, né? Modelo Atom Core G2. Essa, infelizmente, ela não tem aquela capa. Que tem um carrinho, né? E o KM digital. Porque ela já é um modelo mais recente, né? Mais atualizado. Então, infelizmente, acabaram tirando isso dela. Que era uma coisa que todo mundo gostava, né? Ficava um carrinho aqui. Quando acendia o farol, o carrinho aqui acendia os faróis. E, quando desligava os faróis, o carrinho aqui apagava os faróis. E tinha um KM digital. Mas, infelizmente, esse modelo aqui não tem mais. Bom, mas é isso, pessoal. Multimídia instalada. A gente tem bastante recurso aqui de navegação. O que, pra ele, seria mais útil, né? Utilizado. Seria o Waze, né? Ele falou que ele usava aqui, ó, pessoal. Mas o celular toda hora cai. Qualquer trepidação que passa, buraco, o celular cai. Sem dizer que chama a atenção da vagabundagem, né? Quebra uns vidros só pra roubar o celular. Pelo menos, agora, ele pode andar com o celular no bolso. E a Multimídia aqui no Waze. E fica bonito também, esteticamente, no painel, né? Então, é isso, pessoal. Mais um Volkswagen Up. Esse daqui lá de Ribeirão Preto. Três olhinhas de São Paulo. O cliente veio conhecer o nosso trabalho aí. Ficou super satisfeito. E agora tá indo embora com o seu lindo Volkswagen Up. Certo? Obrigado a todos aí. Tamo junto. E até a próxima. Se você precisa de um orçamento, só chamar no WhatsApp, endereço e telefone, lá na descrição do vídeo. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!